Fala comigo, Yuto! Ui! Aleluia, it's raining, man! Vai, Camargo! Aleluia! É! é! Oi, aleluia, it's raining, man! Aleluia! Pedro, Sampaio, tiquiti, 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 tiquiti. Quem quer? Filipão, 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 que caiu, 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 caiu. Caiu mais um, mais um! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna para agataca. Um ritmo maldito Esse aí é pra aqueles caras que tomam Sinar, né? Sinar Adoro Nossa senhora, isso aí mata Chefe Benedetti, chegou o dia É o dia da véspera Amanhã já estaremos em solo Curitibano com o nosso querido Prê, não vamos chamar o Prê logo cedo Não, não A gente encontra com ele Depois que a gente fizer aquele bercinho Tradicional da tarde Gostoso, logo depois do almoço Exatamente, estaremos abraçando Amigos, amanhã Já temos agendado a visita E reconhecimento Do gramado Lá na Arena, né chefe? Exatamente Olha os parceiros aí Que a gente sempre agradece E depois da gente fazer aquele treino Pronto, né chefe? Eu e você jogando junto Depois de muito tempo Eu tô precisando Só pra pegar aquele ritmo de jogo Tá lento ou não me falta, né? Você sabe que eu tô lento É E depois a gente vai já na fábrica da Ambir Pra conhecer a rapaziada E pra gente fazer aquele menu degustação Tomar no bico, né? Tomar no bico Exatamente Eu nem conheço as pessoas Mas eles têm dois bicos Cada um tem dois bicos Não dá pra fugir dessa realidade Só eu que tenho três bicos, né? Que a gente fala Mas isso é uma exceção Ok? E depois Depois da fábrica da Ambir Aí a noite é uma criança O bar é meu brinquedo Não sou eu que chego tarde É o dia que acorda cedo Ok Confirma pra mim que o Afonso Padilha vai estar lá no sábado? Afonso Padilha vai estar lá Porque é o seguinte Ele veio aqui em casa gravar o Enemigos da Balança, né? Não foi pro ar ainda, mas vai E ele teve aquela estratégia Que as mulheres têm quando vão na sua residência Ele esqueceu alguma coisa aqui Pra ter desculpa pra gente se encontrar de novo O que ele esqueceu? Ele esqueceu o livro dele que ele estava lendo Então eu vou levar Aí eu entrego pra ele Falei assim Olha, você não vai voltar em casa não, irmão Eu trago pra você Porque você não é uma qualquer Que vai voltar em casa Quando bem entender, ok? Eu vou levar pra ele As mentiras que as mulheres contam É o Luiz foi no Vinícius Aliás, ótimo livro, ok? Mas quem que... Não tem, não Será que o Afonso não tem Netflix? É só ver o filme Não precisa ler o livro, cara Não O cara, podia ler no Kindle, né? Ficar carregando o livro Mas eu gosto do cheiro do livro Você não gosta do cheiro? Às vezes, umas coisas específicas Eu gosto do cheiro de outra coisa, chefe Mas abaço o caso, ok? Mas então estaremos abraçando amigos aí em Curitiba Que legal quando tem o Fat Bully A gente sempre fica muito feliz Porque é uma oportunidade que a gente tem De reencontrar Ou de encontrar Quem gosta do nosso trabalho Da gente fazer aquela resenha É resenha Aí que eu falo Por isso que todo mundo xinga o chefe Com razão Porque vagas limitadas Pra gente poder dar atenção pra todo mundo, né, chefe? A gente fica ali na resenha É, fica ali tomando uma Dando risada Faz o samba É coisa linda Deus tá aqui que não me deixa mentir, ó Deus tá aqui que não é resenha, velho É resenha, velho Na boca O Flavinho, por exemplo Eu beijou na boca Aí você falou assim Ah, não vou pra Curitiba, não sei o quê Já fica atento Que 15 de junho vai ser aqui em BH É estrutura monstruosa aqui E vai ser aqui na sala Então a partir da outra semana Já vai começar Começa e acaba rápido Então se liga Ô, Benedete Olha, várias bagaças aí que acontecendo Vamos ver a capa A capa tá maravilhosa Mas antes disso Eu queria te dar uma informação Antes que entrem aqueles vagabundos Que sempre entram os vagabundos Nosso sonho era esse aqui o programa Certo, Helena? Ah, maravilhoso Mas não dá Os caras entram Você manda o link Eu falei pra você parar de mandar o link Você continua mandando Mas é o seguinte Impressionantemente É uma denúncia Recebi várias e várias mensagens Reclamando De ontem A apresentação do presuntinho Cara E assim Eu não sou de criticar ninguém em público Eu gosto de criticar no particular E elogiar em público Mas só tô dando a chanel Aí falaram Vovó Zona salvou a apresentação Porque o presuntinho ontem Tava com muita má vontade Direto de Curitiba Ele já tá lá Você sabe Pô, sofó tomando champanhe Ok Ah, é que ele tomou uma escovada Dos veteranos Do espínculo Do Gui Palesi E aí ele sente Sabe que essa geração Não pode ser Não toma Essa geração Começa o seguinte Eles não apanharam Isso que é um grande defeito Dessa turma Não tinha uma cintada Sabe cintada O pai batia Cáfavela O que é isso? Claro Ele tomando champanhe ontem Você acha que Não dá, né Esse cara não tá no nosso nível Desculpa É um trem Ele foi Acho que pegou um trem Onde ele foi? Onde ele foi de trem em Curitiba? Irmão, pra onde ele foi, velho? Pra onde ele foi? É o trem das 11 Ai, meu Deus do céu Trivala Aí faltou o quê? A gila A fivela Quando você apanhava com a cinta Ainda tudo bem Porque às vezes pegava só na pontinha E tal Mas aí quando você fazia A cagada muito grande Eu, por exemplo, bati Todos os carros do meu pai Ok Teve uma vez Que a gente morava lá No Jabaquara Que a garagem Era assim Era uma rua Paralelipíblico Pequenininha Então a garagem Era uma descidinha Assim Certo E aí o que eu fazia? Ele tava dormindo Eu só virava a chave Um pouquinho Mas não ligava o carro E ia empurrando E manobrando Só que a minha cinela Engrupou ali Na embreagem E o carro foi descendo E bateu na porta do vizinho Ele abriu a janela Dormindo Ele pegou um facão Ele pegou um facão Ele achou que era ladrão Ele deixei Não, ele sabia que era eu Ele já sabia que era eu Eu deixei o carro Do jeito que tava Batido no vizinho E saí correndo pela rua Ele pegou o facão Aí depois ele dormia Com o facão Embaixo do travesseiro Falou Se você pegar o carro Eu vou te dar uma facada Quer dizer Sua mãe que gostava Sua mãe que gostava disso aí Nossa senhora Uma vez, cara Que eu bati o carro Ele pegou Tinha uma Sabe aquela Máquina de costura Antiga Que não funciona Só pra Singer 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 É Aí ele veio correndo Atrás de mim Aí na Na sala assim Eu fechei a porta do meu quarto E na sala tava Essa máquina de coisa Eu fechei a porta do meu quarto Ele pegou a máquina de costura E jogou na porta Ficou a Vim com assim É Isso faltou Pra essa galera Se ele toma uma máquina De costura na cabeça Ele não ia reclamar O espírito ia dar a dura nele Ele não ia sentir Mas Ele sentiu E abandonou A apresentação do programa Simplesmente falou Eu não consigo mais Não quero mais Olha aí Chefe Benedetti Que capa maravilhosa Seleção brasileira Seleção dos estrangeiros E não convocados Versus a nossa seleção brasileira Nós vamos tentar Passar aqui A seleção Que vai começar o jogo Na cabeça De nosso Dodô Dorival E Felipou caiu Notícia de última hora Felipou caiu Ontem Já surgiram alguns Boatos O Ale plantou Muitas coisas Na imprensa mineira E aí hoje A diretoria decidiu Por mandar embora Luiz Felipe Escolari Que já está sendo Namorado por São Paulo Em São Paulo Que pretende Será que esse velho Vai continuar trabalhando Meu Ele tem lugar Ele tem lugar Ale Você é a favor Por exemplo De ele ter sido mandado embora Você que está aí Trabalhando em Minas Tem acompanhado o trabalho Ele fez um péssimo trabalho No Campeonato do Mineiro Entre aspas Não sei se foi péssimo Mas perdeu o último jogo Apesar de classificar Mas o retorno Foi maravilhoso Ou não? Foi Ele foi campeão No retorno Melhor Ele deixou de ser Um baita técnico Que foi no retorno Para ser um péssimo técnico Agora Ou aconteceu algo Nos meandros Dos bastidores Do Atlético Mineiro Que você pode contar Para a gente agora Cara O Felipão é um mistério Porque ele é o treinador Mais vitorioso Do futebol brasileiro Ninguém ganhou tanta coisa Quanto ele Que está vivo Porque o Zagalo O Zagalo Infelizmente já se foi Ele ganhou Pô O Felipão ganhou tudo Cara Tudo 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 E ganhou muito dinheiro Também Porque ele trabalhou Em mercados Que pagavam muito bem Ele Ele Antes de anunciar Que ia se aposentar Ele se aposentou Na verdade Ele virou diretor Lá do Furacão Antes dele 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 Anunciar a aposentadoria Ele foi vice-campeão Da Libertadores Com o Furacão Verdade Eliminando Palmeiras O Furacão Não era o segundo Melhor time Da América do Sul Não Ele foi vice-campeão Eliminando Palmeiras Então assim O último trabalho dele No Furacão Ele falou que ia parar O Galo chamou ele Ele demorou muito Para engrenar Aqui no Atlético Ficou 10 jogos Sem vencer Porque O elenco foi montado Todo Pocudê Com jogadores Que ele confiava E no estilo Que ele gostava Ele pegou esse elenco E aí tentou fazer O jogo dele E nesse processo De transição Demorou muito tempo Mas também Depois quando engrenou Certo Foi campeão do retorno E ficou a 4 4 pontos do Palmeiras Na verdade 4 pontos do campeão Aí começa o campeonato brasileiro Ou o campeonato mineiro Chefe A diferença do Atlético Ela aumentou um pouco Para os outros Porque o América caiu Então ele só tem metade Da bagaça O Cruzeiro melhorou Mas trocou muito jogador Trocou a comissão técnica Então é quase um recomeço E o Atlético Mantém os principais jogadores E ainda trouxe o Scarpa Então a expectativa Quando começa o campeonato mineiro É que o Atlético Fosse muito melhor Não foi o que aconteceu Foi a pior campanha Entre os 4 classificados E aí falaram Bom Quando está valendo Está valendo E aí quando está valendo Eles fizeram até um bom jogo Contra o América O primeiro jogo Mas o segundo jogo Foi uma desgraça O América ficou isso aqui De se classificar Mas passou Passou Jogando muito mal A maioria dos jogos Jogou muito Muito, muito, muito mal E o Felipão também O que acontece Ele ia para a coletiva Meu, imagina o Felipão Você conheceu o Felipão Dando entrevista Sempre de saco cheio Dessa vez o cara perguntava O treinador não tem que ir Isso Não tem explicação nenhuma Ele falava Ele estava muito louco A torcida pegando no pé Tomando decisões Muito equivocadas Enfim Ele está de saco cheio Essa que é a verdade E a direção do Atlético também Aí eu acho que eles aproveitaram Que tem essa brecha Embora seja a final do campeonato Afinal do campeonato mineiro Não é nesse sábado Aqui É no outro Sábado E depois no outro domingo É Eles aproveitaram essa brecha E acho que Eu acho que eles devem ter Mas você falou, falou, falou E não falou se você concorda ou não Irmão Você está pipocando? O trabalho estava muito ruim, chefe O trabalho estava muito ruim Você concorda, ok? Muito cansado Muito cansado E agora parece que o treinador Vai ser o Milito Sabe, lembra do Milito? Diego Milito? Diego Milito O Marcelão sempre tem a foto Ele está sempre muito Ele vai buscar na internet Diego Milito jogou na Inter de Milão É Belíssimo atacante Em todos os sentidos, ok? É E aí o Diego Milito O atacante que a gente está falando Porque tem um outro também Tem o irmão dele O zagueiro Agora vocês estão me confundindo um pouco Por isso que o Marcelão Por isso que eu mandei a foto Para o Marcelão Não, mas é o Diego Milito Ah não, é o Gabriel Milito É o zagueiro Gabriel Milito Carinhosamente me chamam de mula animal Mas eu perguntei Porque tem o Diego e tem o Gabriel Você perguntou É o Milito? Eu falei, é o Milito Não, isso já está certo Beleza É o Gabriel Ah, é o Gabriel Não é o Diego O Diego é muito mais bonito Se é o cancelados Não deve ser esse Esse deve ser o primo dele Esse é o Gabriel Esse é o Gabriel É um belo rocambole, né? Esse era zagueiro Esse era zagueiro Tem o Diego Milito Me lembro um pouco O Dan Stubat Dan Stubat Que dava raquetada na mulher Stubat de raquete Isso Ok E o Felipão Indo para o São Paulo Você não fala de São Paulo Quando o Spínpolo entrar Fazendo barulho E a gente pergunta para ele Mas tem uma conversinha aí De que o Carpini Obviamente está perigando Isso é óbvio Já começou perigando Mas você traria o Felipão Ou você acha que agora É hora de dar uma pausa? Tipo, para sempre Não, o Felipão Está cansado O Felipão Tem uma semi-tese Que eu não concordo Que a mulher dele Deve ser a mais feia E a mais Chata da história do mundo Porque Meu Você tem ideia Do que esse cara tem de dinheiro? Ele trabalhou Nos B's que estão Trabalhou na Inglaterra Trabalhou em Portugal Os B's que estão Os B's Aí ele fez uma graninha Eu acho que ele tem Uma graninha O Felipão Se ele precisar parar De trabalhar Ele consegue já Você não acha? Eu conheci um filho Do Felipão O Felipão não gosta de mim Porque ele não gosta de humor Eu conheci um filho Do Felipão Meu Esse homem investiu dinheiro Os filhos dele Os netos Os caras estão ricos Porque quando ele ganhava mal Ele estava num time de ponta Do Brasil Ele ganhava mal Ganhava mal Depois que ele foi Para Portugal Os Bequistão Não sei o que lá Chelsea Foi no Chelsea É, você está louco Então quando ele ganhava mal Ele devia ganhar o que? O seu meio milhão? Quando ele ganhava mal? No Brasil faço O mal dele é o meio milhão Cazaquistão Ele não tem Ele não tem Cazaquistão no armário Ok? Porque está calor aqui em São Paulo Vai viver um pouco Vai viajar com essa véia Mas ele não tem perfil De que faz isso Não é um cara que deve Gastar muito dinheiro Então ele deve ter muito dinheiro Põe esse pago dele Que deve ser amigo do joelho Põe para pescar Vai pescar Vai num puteiro Ô velho Filha da mãe Até o Murtosa já parou E ele não parou Porque o Murtosa Carregava o carvão Para o churrasco Quando ele era o auxiliar Murtosa O Filipão Ah o churrasco Murtosa Ele trazia o carvão Era a função do Murtosa Até ele já parou Agora vai descansar E o São Paulo também Eu não tenho certeza Que ele foi atrás do Filipão Ou sondou Ou pensa no Filipão Isso aí eu não sei Ouvir ontem na mídia paulista O que o Nicola falou Deve ser mentira É não O Nicola não falou Por isso que eu estou acreditando um pouco Então é verdade Mas aí é a falta de convicção Porque os caras O treinador jovem Que não tem ainda currículo Que é o Carpini Que está surgindo aí Que está fazendo bosta Para caralho Aí Eles vão para o vai velho Do mundo Com saco Os caras tem que ser muito loucos E tem uma coisa Quem manda lá É o Muricy É Moriçoca Por isso que o Carpini ainda está lá Por isso que o Carpini ainda está lá E o Muricy Fala para trazer o Filipão Pois velho Aliás Falando em Muricy Você viu o vídeo do Rudy Ligando para o São Paulo Imitando o Muricy Maravilhoso Muito bom Para te humilhar Que você fala que ele imita Todo mundo com a mesma voz Mas ele imitando o Muricy É muito bom É que ele editou Ele editou o vídeo Ah ele editou Ele fez autotune lá Eu vi o Bruno Nome sujo O que é isso Alê? Tiago Carpini Acumula dívidas No cartão de crédito E aluguel Aí eu posto isso aí Eu vi o bruto Eu vi o bruto do vídeo Que a mulher fala assim Tá bom Rudy Tá bom Rudy Vou fingir que é o Muricy Não, não, não Não vem falar isso não O Rudy foi muito bem E ele mesmo fala depois Humildemente Fala assim Meu Essa minha imitação do Muricy Tá muito boa Ele fala o vídeo Mas quem sabe tudo De tricolor paulista É ele Isso eu quero perguntar Ele tá com essa cara de cu aí Por quê? Porque o Tiago Carpini Tá balançando E ele gosta do que balança Ele balança Mas não para Olha lá Vocês querem ver? Olá quem fala meu Perdão, bom dia Aqui é do São Paulo Futebol Prove E como é que você tá? Bom dia pra você aí meu Tudo bem Olha o Muricy aqui O Muricy meu Como é que tá? Oi, tudo bem Tudo bem Passa pra direção aí Pra nós por favor Porque Tá dando uns problemas Não tô conseguindo ligar direto Ah, só um momento É o Muricy meu É o Muricy Presidência Ah, presidência? Sim, pois não Ô Muricy Como é que você tá Minha filha Como vai? Tudo bem? Ah, tudo mais ou menos É meu Tamo aí Mas a gente vai se recuperar É, aguentando os problemas Tá bom, né? Tá bom Ele é muito bom Eu gostei muito do Rudy Parabéns ao Rudy Ah, o Coisa O André Como é que chama? Aquele do Que trabalhava no Pânico lá Que agora tá na Globo Tá meio lacradorzinho também O Eduardo Stervis É Eduardo Stervis Fred Mercury Prateado, né? Fred Mercury Prateado Bom dia, Thiago O Alê não deixou você falar ainda Você tá com cara de Tira o Didi Mocó Tira o Didi Mocó da tela Que vai dar strike, idiota Você tá preocupado? Você tá preocupado com o Tricolor? A tabela da Libertadores saiu E Carpini é o técnico Temos dois São Paulinos na tela agora E aí, Thiago? O que você acha? Ele quer beijar o homem Ele quer beijar o homem Ô, chefe Ô, chefe Sendo sincero A minha preocupação É exatamente essa Que você trouxe É o treinador A minha preocupação Não é o grupo do São Paulo É... Hoje O Thiago Carpini Vai muito mal O São Paulo Não consegue ganhar Do Novo Horizontino em casa O São Paulo sofre Pra ganhar do Ituano Que lutou contra o... O Ituano foi rebaixado? Foi rebaixado, né? Foi rebaixado Com louvor Tá sabendo, legal Foi o pior time O pior time Eu sei dos grandes Eu sei dos grandes O Espinho Então como tá o Botafogo? Como tá o Botafogo, então? O de Ribeirão Preto Acabou de contratar um jogador E tá na quentinha hoje Tá na quentinha hoje O Botafogo de Ribeirão Preto Vai lá Mas, é... Voltando Ô, chefe A minha preocupação É justamente essa E aí, cara Eu, honestamente Lá atrás Ah, lá atrás Defendi a contratação Defendi a contratação Do Tiago Carpini Só que hoje Eu me rendo A Márcio Espínculo O maior comunicador Do rádio brasileiro E ele tinha razão O São Paulo Não é Senac Como dizer A frase O São Paulo Não é o Senac É de propriedade Sim, desse homem Márcio Espínculo Tem uma foto maravilhosa Viralizando Uma montagem Na verdade Um lado a lado De Espínculo Antigamente Quando ele era bonito E o Piu Piu Monstro Que realmente Parece irmão gêmeos O Marcelo vai colocar Já já na tela Mas bom dia Espínculo Você quer que o Carpini Vaze do seu Tricolor Paulista Por favor Bom dia Bom dia Chefe Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Primeiro eu queria dar parabéns Para mim mesmo Olha isso aí Olha Vou te falar Isso já está em posse De Silvio Cowboy Ivan Drago E Renata E Renata E Renata Saporito Eu falei assim Usem Sem moderação Não estou nem aí Eu não quero estragar A sua brincadeira Mas só se o Silvio Colocar na 97 Porque faz seis meses Que ele não trabalha Mas aqui Ah ele saiu Já que eu mandei Para ele Ele voltou Para 97? Está voltando Ah não sabia Mas eu mandei Para o Ivan Drago E para a Renata Eles vão achar Quem deve Da onde é isso aí? Da onde é isso aí? Cara é do Grupo Cancelados Maníacos Não não Eu vi Eu vi que você postou no Grupo Mas da onde? Vocês fizeram o que? Montagem o que? Programa isso aí? Não Na verdade é você Essa foto é sua De verdade Eu sei que sou eu Não E com esse cabelo Eu nunca tive esse cabelo Claro que é O cara quer sentir Uma foto dele Claro que é o imbecil Está brigando com a imagem Irmão Você está brigando com a imagem Eu quero Eu quero fazer Essas brincadeiras aí Onde é que vocês fizeram? Agora Tem uma Tem uma dúvida cruel Aqui também Que eu vou te falar Essa franja não está legal? Não está legal Mas é melhor do que Essa testa de nós todos? Essa testa que é Eu nunca tive franja Não é Não é Como não? Eu nunca tive franja Não é melhor do que a testa Como não? Ô gente Espera aí O cara está querendo falar Que isso aqui é montagem É Mas é montagem Eu nunca tive isso aí não Eu assumo tudo Tudo que é meu eu assumo Porque eu não sou da Dega Flácida Mas essa aí não é Por isso que eu queria saber O que vocês fizeram Porque eu queria fazer Dar umas fotos legal Para tirar o saco Você era do grupo Restart? Você era do grupo Restart? Eu era chamado na rua de Pelanza Inclusive É que eu estou sem meu óculos aqui Senão eu poderia colocar o óculos Eu vou ficar a cara do Pelanca Eu sou chamado de Pelanca Aqui em casa Pegou a Giovana Ancelotti também? Não Infelizmente não Infelizmente não O Gui Camarda O Gui Camarda teitou E tomou bota Ok? Essa é uma informação que eu tenho Ele foi no namorado dela Aí ela achou que era ela E deu bota nele E o namorado não deu Mas fala do Carpinho E o Espínculo Não foi esse cara aí Que o Fred falou Que queria pegar Esse do Restart? Não, não, não Foi o Rodrigo Silva Não, no Big Brother burro Ele falou que Quando o cara foi lá cantar Que ele ficou de co duro Uma coisa assim Já não sei Era o Pelanza 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 Se não viralizou Eu não sei O Pelanza O Pelanza namorou a Jabur Como é que é o primeiro nome dela? Ellen Jabur Ellen Jabur Que namorou o Rodrigo Santoro também Por muito tempo É Mas aí ela caiu um pouco A média de corte Porque do Rodrigo Santoro Ela foi pro Pelanza É igual Ela namorar um dos quatro aqui E daqui a pouco Aparecer de mão dada Com o Presunto Aliás, cadê o Presunto? Não tá Ou por pouco Que não foi o chefe Se ela muda de Pelanza Pra Pelanca O software tinha chance Eu vou pra cima Não tô nem aí Pelanza nunca tocou no BBB Foi o Di Ferreiro Do NX Zero Tá vendo ali? Falta informação pra você Ah, mas não deu Eu não acompanho Esse mundo do Goziquipédia O Di Ferreiro Veio aqui na rádio Participar do estúdio ao vivo Cara, a rua fechou Aqui de tanta mulher Pra ver o cara Puta de um magricelo Sem sal A mulherada se estapeando Aí pra ver Esse Di Alfeiro Aí, Di Ferreiro Aí, essa porra Maravilhoso Di Ferreiro Para com isso Você não sabe Que você não assiste O Donos da Minha Pomba Minas O maior defensor Do Felipão É a Bobazona O Bobazona ama O Felipão, viu? E por que que agora Você tá apoiando O Galo Mandar ele embora Tiago? Eu não mandaria embora agora Eu esperaria As finais do Campeonato Mineiro Mas não tem tempo Pra treinar O Novo não tem tempo Pra treinar Que agora vai ter Os 10 dias E o 8 dias Mas tem um problema Ale Tem um problema Ale Que agora Se o Atlético perde A final do Campeonato Mineiro Que não é impossível Convenhamos A responsabilidade É da diretoria Não, porque que o Felipão ganharia Ah, não Tudo bem Mas escuta Quem tem na praça aí Pra pegar? Não tem? Igual Gabriel Milito, irmão Gabriel Milito O chefe perguntou O argentino O Atlético O Boa Voivoda O O Mas ele não vai, sai Ou Várias É o que é, Céu Negou São Paulo Negou Corinthians Caixinha, Voivoda Caixinha, Voivoda Vocês acham tudo isso Do Caixinha mesmo? Ah, eu já fui Numa caixinha Que eu gostei O chefe perguntou aí Se o Carpini Tem que ser demitido ou não Ué, não foi o que você me perguntou Quando começou o programa? Foi sim, Márcio Então Eu A minha opinião é a mesma O Carpini não é técnico Pro São Paulo Ele é menor que os jogadores Ele chega na garagem O carro dele é o pior Aí não pagou O Léo Dias falou que ele não pagou O carro dele é o pior O carro dele é o pior É, mas é verdade Infelizmente O clube grande é assim O cara ganha menos que os outros O carro do cara é pior que os outros Ele tem menos nome que os caras Os caras ganharam mais títulos do que ele Tem mais representatividade do que ele Como é que ele quer consertar um time que está no buraco Se ele é menor que os caras? É um técnico que pode ser vitoriosíssimo no futuro E torço para que seja Que ele até parece ser boa pessoa Eu não o conheço Mas para esse momento do São Paulo Ele não tem nada a ver Ele não tem nada a ver com o São Paulo Por isso que eu falo que o Senac Que o São Paulo não é o Senac Não adianta ele aprender a ser técnico No São Paulo Vai aprender em outro lugar Quando ele for técnico Aí ele volta Por isso que os caras mandavam no time Os jogadores Os xerifão mandavam no time E você imagina a minha situação, Tiagão Que eu era treinador da fundação De Túlio Vargas Que só tem rico Quanta a mensalidade da gente ver agora Os caras comeu os três coladinhos Deve ter uns 15 pau E eu estacionava ali Na bagaça Comeu o Celtinha Com uns 50 mil de multa Quer dizer Não tinha condição de dirigir aquele grupo Os caras montavam em você, irmão Os caras montavam em você O Carpini vai ser mandado embora então Porque não tem uma Ferrari, ok? Informação de Márcio Espínculo Entendeu o que ele falou? Você entendeu? O treinador tem que olhar de cima pra baixo É que você não é do mundo da bola Sobe numa escada, irmão Você não é do nada da bola Você entende de boca de fogão Vai entrevistar o Edu Guedes E boca de golfinho também Ah, não vai não Porque se ele pega a mulher dele Ele pega a mulher dele Boca de golfinho Eu já entendi mais também Hoje em dia eu estou bem por fora, ok? Não mete essa Não mete essa Depois que o Presuntinho falou que transou com duas ao mesmo tempo Ele falou isso Eu acho que é o comelão Eu não acho, irmão Você perdeu a virginidade pra tua esposa Negativa Aí não Aí você foi mal Porque eu tenho sim uma história antes de minha esposa Depois dela, óbvio que eu não tenho mais história nenhuma Então conta Conta a sua história, vamos ver Conta a sua história que a minha eu sei de qual Olha, eu queria que o Marcelote colocasse a capa Porque ficou bem confusa E vai dar treta É só avisar Porque tem muita gente aqui Que só isso A porra do saco E não contribui Não contribui Não temos assuntos Temos poucos assuntos Então o que a gente fez? Olha só a estafia Maravilhosa O Dorival tá montando a seleção Inclusive o ataque deve ser Hendrick, Rodrigo e Vinícius Júnior Ok? E aí ficou uns caras no Brasil Não foram convocados É, ficaram Ficaram mesmo E tem os caras que são estrangeiros Que não podem jogar na seleção Que time é melhor? Espírito, presta atenção A seleção do Dorival A inquérito do cara Vou te dar uma ideia Olha a minha defesa, por exemplo A minha defesa Rocher, Arboleda, Gomes É... Tem o Piqueires ou o Vinha Na esquerda Piqueires, Piqueires Piqueires Acho que o Vinha tem mais moral Que o Piqueires Joga mais, meu Tá jogando mais Piqueires chegou atrasado Aí ele queimou o filme dele Piqueires não vai mais Por um bom tempo Você vai ver E na direita Quem tem na direita pra jogar? Pode ser na direita Que não foi convocado Tem pouco Tem pouco Eu botaria o Mike Mike É, pode ser o Mike Aí olha o meio campo O Testudo Olha o meio campo Dela Cruz Eric Pulgar E Arrascaeta E ainda põe o Paê Ali pra fechar o No meu tem o Zé Rafael Também bom Mas no lugar do Pulgar Pode ser Aí bate o Dela Cruz Arrascaeta Ou o Veiga Que não põe E aí os três Os três de frente Quem vamos pôr De três de frente O Valência O Ener Valência Arias Cano O Gabigoro Tá jogando? Deixa O Pedro Tá fazendo gol Pode ir Pedro Lucas É uma boa seleção Lucas É Eu sou mais da de fora Eu sou mais da seleção Que sobrou Acho que é melhor Que a do Dorival Aliás Aliás A única pessoa Alain Patrick Os caras tão falando aqui Alain Patrick A única pessoa Que ajudou Na seleção Que sobrou Foi eu Chefe Obrigado Chefe não sabe nada De futebol Também tem isso Não podia ajudar Só podia atrapalhar É que sim Eu não gosto De falar assim O único nome Que ele ia falar Joe Schmidt Ah o Joe Schmidt O Tiagão Coloquei no Joe Schmidt O Tiagão Coloquei no Joe Schmidt Aí já é loucura É ruim mesmo É ruim É ruim É ruim Ele tá jogando muito Ele tá jogando muito O chefe O chefe O chefe Eu vou Embora tenha vários jogadores No meio campo Jogando bem A gente citou uns aí Eu tenho dificuldade De tirar a pulgar De La Cruz E a Rascaeta Tenho dificuldade Pra falar a verdade Você tá Você tá hipnotizado Pelo meio de campo Do Flamengo Então Alain Tô Mas enfim Vamos montar essa seleção Então é Rocher Todo mundo concorda Rocher Ou alguém tem uma dúvida Sim O João Paulo joga golfe Tá bom Não É Rocher Hoje é Rocher Tudo bem Ele tá lesionado Não tá Ele tá lesionado Vai jogar de muleta Mas ele é bem Ele é bem bom goleiro Ele foi muito bem ano passado É Mike Mike Arboleda Gomes Meu goleiro é Cássio Tá Meu goleiro é Cássio Ah não Aí você tá dando uma forçada Espinho Agora é sério Ué Vocês querem ser técnico No meu lugar Ou é o meu time O meu time é Cássio Direto de 2012 Espinho votando no Cássio Não é se o voto vale mais que todo mundo Irmão Ué Vamos ver o que a galera vai falar no chat aí Vamos ver o que votaram Eu achei que não tá jogando Eu votei no João Paulo Por puro culíso Não Peraí A gente vai adotar esse critério? O cara que não tá jogando Não Porque a seleção Essa seleção não vai jogar Então Não existe essa seleção A seleção não existe Eu vou colocar o Elano No meio de campo Foda-se É uma conversa Vai colocar aqui É o melhor É o melhor Elano Vai colocar o Elano Ele aqui não vai jogar mesmo Vinha ou Piqueires Vinha ou Piqueires Vinha ou Piqueires Não Eu colocaria o Piqueires Veja só Pelo O futebol dos dois é muito próximo Mas pelo extracampo É ele O Piqueires Cruza tanto, tanto, tanto Que eu sou obrigado a escolher Mas agora ele cruzou errado, né? Vamos falar a verdade Eu acho E a Maré Você vê? Ó, a gente falou isso A semana passada Dando exemplos Mulher parece um transtorno E vai aparecer no Barcelona Do nada Aí você vai falar Não Já começou o inferno astral Porque ó Lucas Crispim Lucas Lima Gabigol Quem pegou a irmã do homem Nunca mais jogou Ó o Piqueires Começou a pegar Errou o dia de apresentar Na seleção Ele foi cortado, cara Nunca mais jogou Nunca jogou Nunca jogou no olho Nunca jogou no olho Pois é Ele soube abordar Vobozona Ele não chegou Saculejando essa pança aí Parecendo um calzone Ele seduziu Essa moça Ela se transformou Mais do que a Zampiroca Ela se transformou Mais do que a Zampiroca Não é o fim? É Ela se transformou E digamos E gastou dinheiro Colocou roda de liga leve Para-choque Multimídia Filme anti-vandalismo Mas ela continua fraca Porque eu encontrei com ela No sambódromo uma vez Cara Ela estava com uma cinta Na altura do pescoço Ela parecia um bem casado Toda amarrada Ela é ruim Ela é ruim Bem casado não existe Começa por aí Eu já peguei Já peguei um bem casado O Edu estava comigo Ele quis me atrapalhar Ela estava toda de branco Termina de fazer a porra Da seleção Ela tinha um laço Ela tinha um laço Vermelho No meio da roupa Ficava em cima da barriga Ela tinha um estômago Um pouco alto E... E... Então... Não, não Isso aí foi no Copa do Brasil Sub-17 Que nós fomos lá Antes de você casar E de morar aqui em BH Obviamente Que você pegou aqui em BH Ah, não Muita coisa ruim Muita derrota Começou sua gula Ao invés de pegar uma De 120 quilos Você trocou por 3 de 40 É conteúdo É gula É conteúdo É... Ficou Pulgar Pulgar Arrascaeta E Dela Cruz É... Se não ficar Você vai brigar Não Não É Rafael Essa aí O Ale está certo É Pulgar Arrascaeta E Dela Cruz É, o Zé Rafael Vai ficar no banquinho Do Pulgar Então Vai E o Payet Payet tá? Não Não Cara Eu pensei em colocá-lo Mas eu acho que hoje não Tem caras melhores Lucas tá? Lucas tá? Lucas pode estar na direita Hulk tá? Hulk, Hulk Não Tá Arias e Cano Não Não Não, o Cano hoje não O Arias beleza Mas o Hulk tá melhor Eu tenho dificuldade De botar o Cano pra fora É bem sincero Eu tenho essa dificuldade Vou botar o Cano dentro Cebolinha não Cebolinha não? Cebolinha não? Tá bem também Tá bom Romero Romero Não tá jogando, Alê? Não Lucas, Pedro e Junior Santos Hulk Hulk O Pedro O Pedro O Pedro Mandou o Junior Santos O Pelé negro Ele mandou isso Ah, não chama Mas não chama se não aparece Igual a loira do banheiro Ener Valência não? Ener Valência não? Esse joga bola também Não, não Não Acho que o Pedro tá melhor É melhor Olha, tem um rapaz aqui O Vinícius colocando Samuel Xavier Esse seria o meu lateral direito Mas tá machucado, né? Já faz tempo, né? Que não tá jogado Ah, o Rocher também tá, irmão E é o goleiro Só pra você ter ideia Como tá essa eleição aqui E qual que vai ser a seleção do Dorival? Qual que é a seleção do Dorival? Ah, Dorival vai ser O menino lá Que era goleiro do Atlético Paranaense Bento Bento Beraldo Será que o Beraldo vai ser titular? Ah, tá com moral Eu acho que vai Eu acho que vai É... Não sei quem que é o outro zagueiro, não Ah, aí, ó Laterais vai ser Danilo E Ayrton Lucas Muito provavelmente Zagueiros vai ser... Falaram que pode ser Seja Fabrício, Bruno e Beraldo Não, Fabrício e Bruno chegou agora Eu acho que a gente não fez o Fabrício e Bruno Eu iria de Beraldo e Gabriel Eu acho que é Beraldo e Murilo Não, acho que ele vai... Será que ele não vai botar o Magalhães? Eu acho que vai ser o Gabriel, Magalhães e Beraldo Eu acho que a melhor zagueiro é Beraldo e Magalhães Aí no meio de campo O Casimiro não pode jogar, né? Tá machucado Tá fora Bruno Guimarães Vai ser Bruno e Douglas E o André E o André? Eu acho que não Vai entrar acho que Bruno, Guimarães, Douglas, Luiz e Paquetá De Paquetá Aí o ataque vai ser Rodrigo, Vini e Richarlison Mas eu colocaria o Henrique Mas vai ser o Richarlison, eu acho Será? Richarlison tá no bom momento Eu acho que ele vai de Henrique Eu gostaria muito que fosse o Henrique Mas eu... Ah, o Gabriel Magalhães tá fora É uma geração... É uma geração tão de merda Tem uma geração tão de merda Que o nosso nove Fala que depois que bloqueou os comentários No Instagram dele A vida mudou Ele parou de se sentir pressionado Olha a nossa geração, cara Como é que nós vamos ganhar Copa do Mundo com esses caras? Esse Richarlison, cara É fraco Primeiro que ele é fraco Ele achou que ele podia ser número 10 na Olimpíada Que ele tinha bola pra isso Depois na Copa ele falou que a nove era dele E ninguém tascava Não joga nada Caneludo É uma geração de merda Se esse cara tivesse nascido Na época de Luizão De Amoroso De França De Ronaldo De Romário De Viola Esse cara não ia nem sair na foto, cara Ele não ia nem carregar isotônico Como vocês gostam de dizer aí Pô, você acha que pode Um cara falar que bloqueou Os comentários das redes sociais E aí ele começou a virar chave Voltou a jogar bem Cara O Neymar só pode comentar quem ele segue O Neymar só pode comentar quem ele segue Mas o Espírito Agora eu vou falar uma coisa Só uma pergunta Você não acha que realmente Tem pessoas mais suscetíveis E que pode fazer mal pra ele Ele não sabe o que é suscetível Ele não sabe Ah, ok Que ela pode ficar mal realmente Lendo algumas coisas que fazem Mal pra ele Que é melhor ele bloquear mesmo Tem gente Que as pessoas são diferentes Spins Você tem que respeitar também Ó, chefe Depende da cabeça de cada um Eu não tenho seguidor Eu sou um cara desconhecido Nada Mas por exemplo Eu não sei quantos seguidores Mas faz propaganda da Jeep Sem seguidores É, faz Um abração pra todos da Jeep E aí Da Ruge Da Ruge É Do Cláudio Da Ruge Aí 20 Quase 23 milhão ele tem Então Olha quantos seguidores ele tem Claro que vão xingar ele Pô, os caras me xingam Eu não tenho nem 100 mil Os caras me xingam todo dia Xingam minha filha Normal, cara É do jogo Se rede social Fizesse teste pra entrar Se tivesse mata burro Na porta do Twitter Do Orput Do Instagram 70% Não poderiam usar Porque a maioria É tudo idiota Tudo bem Mas por exemplo O Romário O Ronaldo Jogaram em épocas Que não tinha isso Não tinha isso Então a gente não sabe também Como os caras iam reagir e tal Eu acho Mas eles resolviam A hora que a bola rolava Lógico que eles resolviam Não dá nem pra comparar o jogador Não dá nem pra comparar Eu sou muito mais A gente falar que o Richardson É fraco Tecnicamente pra jogar Na seleção brasileira Do que esse problema aí Que ele relatou Cada um tem o seu É, eu acho que essa questão Que o chefe levantou É uma questão a seguinte Por exemplo Eu Eu sou um cara Que mais dá zoeira Assim Tanto que A pessoa não tenta Acabar com o meu casamento Eu sou mais de zoeira E tal Não sei o que Mas por exemplo A minha mãe E a minha filha Elas não tem culpa De eu ser Isso que eu sou Elas não tem culpa E aí elas Acabam encontrando Mensagens Que acabam fazendo Elas Elas sentirem Que elas não tem nada a ver Com essa história Aí eu acho que Pega um pouquinho Mas é Mas é Como disse Espinjola de cada um Cada um que Reage de um jeito Aí ó Falou Um que gosta De cutucar a onça Cutucar a onça O Laranjito O Laranjito Lembra do Laranjito Da Copa Só que esse é Da Copa da Nigéria O Laranjito É o Cliver É o Cliver É o Cliver Patrick Cliver Ok Bom dia Jogava muito Cássio Zogo Olha só essa notícia Todo mundo comentando Sobre a rodada De libertadores Em Palmeiras São Paulo E aí Sai essa notícia Do Corinthians Pedro Raul Passa por harmonização Facial Veja o antes e depois Você pode opinar Sobre isso rapidamente Cássio É Rapaz Eu acho Só um homem moderno Que se preocupa Com a simetria Do rosto Com beleza Com estética Super normal É 2024 Né irmão Olha como ele ficou E como ele era Você ia nos quatro Eu ia nos quatro Eu pegaria muito E você Cássio Você por favor Tá parecendo aquele jogo Com a cara toda quadrada Como é o nome Que os pivots jogam Minecraft Cabeça de Minecraft Cabeça de Minecraft A mulherada paga pau Pra ele Ele não precisava A mulherada paga pau Pra ele E não adianta Porra nenhuma Minhas amigas Tudo querem O Pedro Raul Em Goiânia Em Goiânia Ele metendo gol Pra caralho Esse cara Só não contou O Leonardo O outro Mas o Leonardo E mais duas pessoas Olê Você que é o cara Bem informado É verdade aquilo Que ele Satisfação Cássio Sou seu fã E aí People Grande abraço Meu irmão Tudo bem Até pra mim O Cássio É verdade É verdade Desculpa Fala Não Só queria saber Se é verdade Aquilo que falam Que ele teve que sair Do Vasco da Gama Meio que corrido Porque ele pegou Mulher Não sei de quem Falam isso aí Pelo menos É o que a gente Escuta aqui Eu não tenho Essa informação Eu não duvidaria Porque realmente Ele deve pegar tudo Falam que ele é Brocador Mas eu não tenho Essa informação não Cássio Você que conhece Dos bastidores De Vasco Da Gama Por isso a rivalidade Com o Fábio Azevedo Tem essa informação? Não, não No meu tempo Eu sou um cara Antigo, né No meu tempo Centroavante pegava Travesti Agora pega mulher Eu tô com mulher casada Eu tô por fora Eu sou do tempo Que centroavante Goleador Pegava travesti É, isso aí Foi um engano Não dava nem pra ver Que era, irmão Os travestis Usavam até barba Não faziam nem a barba Eles iam na raça Não tinha esse negócio Isso aí que é raiz O Cássio pegou no pé Da Marlene Matos Lá no programa O que soltou o punzinho aí? O que soltou o punzinho? Fala a verdade Foi o Cássio Foi eu não Oi Oi, Spípulo No Fritada lá Você pegou no pau Da Marlene Matos Pegou no pé Da Marlene Matos Lá Chamando ela de rir Puta que pariu Eu me cagava de rir A mulher tem que rir Pra não chorar Mas por dentro Ela deve ter que ficar arrasada Oi, Spípulo Ela ameaçou sair do palco Traz de uma piada Que a Benefespa Foi As mulheres As mulheres da comédia Não gostam da gente Já começa que a gente Fica dizendo que elas São sem graça, né A gente fica zoando E elas são Aí não tem o que falar Aí, pô Ela pediu Pra não falar sobre Essa exclusiva aqui Vou lançar Essa exclusiva aqui Ela pediu Pra não falar Sobre questões pessoais Que envolviam Violência doméstica Entendeu? Fazendo fritada Só que aí, pô A Benefespa Nem chegou a contar a piada Ele só ameaçou Falar isso aí Ela disse que ia sair do palco Isso não tá no vídeo, né Aí ficou aquele climão assim, velho Ficou um negócio Tá ligado? Mas aí Ele nem chegou a fazer a piada Aí como ela é muito feia E tem muita piada de feia Eu nem lembrei desse assunto Só lembrava que ela era feia E falava E falava Eu deixei ele falar Não seja feia o suficiente Pra me dar piada Eu vou falar disso não Cara Isso aí eu não sabia Isso aí eu não sabia Mas, por exemplo Quando o Abner tava Se apresentando De vez em quando Vazava a lata dela E ela tava com a cara Bem fechada No teu ela ainda Deu risada No teu ela ainda Interagiu A gente deu risada No do Abner Ela tava com a cara fechada Quem ainda não viu Que tu vai ver Pode ver Quando o Abner se apresentava Pode ver Pode ver Como que ela chama? Como que ela chama? Marro de preto Ela aparece Sem mentira Ela aparece Que é a filha De Frida Kahlo Com Peixola A mulher É esquenta Esquenta demais Mas eu vou te falar Uma coisa Aí já tá errado Já tá errado Eu posso falar Isso aí eu posso falar O chefe até foi Eu fui fritado Tá lá no No canal Fui fritado Meu Os caras falaram O maior absurdo Do mundo E depois eu fui lá E falei também As coisas que eu queria Você vai estar lá Pra acabar com a vida Da pessoa E você coloca A censura No que a outra pessoa Vai falar Isso aí já não tá certo Pois eu também Não concordo não Não participa A Andressa Ela fez alguma exigência Pra não falar De algum assunto? Não E pensa uma pessoa Extremamente assim Simpática Assim Cara bem Simpática Que isso Tiago Que isso Eu fiquei com o parque E sou só na mão direita Não sei porquê Meu Deus do céu Ó Pra você ter uma ideia Eu durante uma fase Da minha vida Eu sofri uma acusação De racismo Que foi desmentida Pela própria pessoa É que ninguém Nem eu Nunca desmenti não Não Você não Você não Você não Imbecil A maquiadora No dia seguinte Desmentiu Que foi um pessoal Bem do bem lá Que inclusive Levanta um montão De bandeira Na imprensa E tal E que inventou Essa mentira Pro Léo Dias E no dia seguinte A mulher desmentiu Mas fica a marca Enfim Isso aí é A minha filha Tinha quatro anos Na época Ela dava um Google Assim Ale Oliveira Isso aí é um montão De matéria De racismo E eu no meio Do futebol Minhas duas esposas Que agora Antiga e essa aqui São negras No meio do futebol Do samba É loucura E aí Melhor disparado Aí o Afonso Padilha Você não sabe Ele já falou Aí o Di Lopes Tentando O Di Lopes Falou o seguinte Di Lopes O teu amigo Quem o que Falou o seguinte Falou assim O Alê sofreu Uma crítica de racismo Quase acabou A carreira dele Ele por muito pouco Não virou Uber Ele só não virou Uber Porque era Uber Black Que aí não deu certo Os caras zoaram bem Foi bem legal lá Mas é Você tá lá na chuva É pra se molhar Meu amigo Não vai Não pode fazer Eu vou fazer piada Com tudo e com todo mundo Você não pode fazer piada Com isso aqui ou aquilo Aí já era Pois é Mas é assim que esse pessoal Funciona Quando a gente faz piada Com a coisa É o limite do humor Esse problema mesmo Teve com Foi uma coisa que Emílio falou no pânico Ao comediante Te levando a sério Comediante Pô cara Por mais que fosse De mau gosto Não sei Mas era uma piada Era uma brincadeira Não era Não era nada demais O Cássio O Careca O Márcio Careca Ele trabalhou Com produção de humor E ele falou Que no dia seguinte Ao seu É que ele é baixinho Nosso Milian Ele falou Que no dia seguinte Aquele vídeo Que você foi lá No show Das meninas Que pô Ele entende o humor Especialmente esse humor pesado Por quê? Porque A defesa dele foi a seguinte Quando um artista Faz um papel de racista Não quer dizer que o artista Seja racista Ele tá fazendo um papel O cara sobe no palco É pra fazer um papel É pra fazer uma brincadeira Não quer dizer que o cara Seja racista Não quer dizer que o cara Seja racista Não quer dizer que o cara Seja humor pop Tudo bem O Cássio é tudo isso Mas não quer dizer Que o cara Seja racista Esse papel É verdade Ó Seguinte Nós vamos pro apanhadão Do superchat Porque tem muita gente Mandando mensagem Principalmente quando entrou O espírculo com essa face O que você tá fazendo assim Toda hora, chefe? O que tá acontecendo? Mania de gordo Ficar descolando a camiseta Toque Só tô querendo falar Pra colocar a porra da vinheta Do apanha Tá aqui a cadeira A cadeira A cadeira Hoje Apanha 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 Apanhadão no superchat Chefe Chefe Hoje nós vamos ler Pensagens da terapeuta De casais Que ontem eu me recusei Não, vamos ler Bem caseirinho Bem caseirinho de Ale Oliveira Bem caseirinho de Ale Oliveira E me recusei a ler Mas eu já expliquei Por que algumas não são lidas E o pessoal entendeu Felipe Pipoca Aí é loucura Faltou o planejamento do chefe Ale Próximo final de semana É o Risorama Que vou ter que me contentar Nesse final de semana Apenas a rir Do Bem Gordete Eu não entendi Viu? Por isso que eu não entendi Essa mensagem Vai ter o Risorama Lá em Curitiba Não é isso? Ok Isso Diego Medina Sem presunto Tem like Com presunto Tem dislike Cara Não acresenta em nada Fala groselha Ele não assume que faz Mas aí Fora presunto É isso Diego Calma É só um grande evento Por vez na cidade Esse fim de semana É o Pet Bowl O Pet Bowl Ele não ia concorrer Com o Risorama Nem o Risorama Com o Pet Bowl Ia quebrar o Risorama Se a gente faz isso É quebrar o Risorama Não tem como Leandro Herringer A imprensa bateu muito forte E ele bateu de frente Com a torcida O Rubens Menin Já estava cornetando Falando do Felipão aí Matheus Galdino Ale É um amigo do presunto Mas ele é ruim Para o programa Não combina Malteus Galdino Ah galera Exagera O Pré é bom demais Para o programa Nove dedos E uma pica grossa Alei chefe Por favor me ajuda Aonde o mito vai Enche de pessoas bonitas E família Já nos meus eventos Só vai Aí é loucura Que eu faço Ah calma Gabriel Silva Eu não escutei Ah não li também Gabriel Silva Quem disse para o Thiago Que era uma boa ideia Ele vir todo dia Ah é foda Forçado Se graça E babau Mais chato Que o Gui Camar Daí o presunto Juntos Tá cheio de boninho Aqui né Tá cheio de boninho Aqui Os caras agora Querem pautar tudo Pauta aí Pauta nós Maxwell de Souza Silva Amanhã Pouso em São Paulo O avião beluga Para de mascar O chiclete No microfone Fica chupando rola Tá tomando o cu O espípulo Caralho Olha lá Linguinha Com gosto de Girino Que porra é essa aí São Paulo Curitiba O chiclete Ai meu Deus Não tem pulso Não tem pulso Eu tava chupando Uma valda também Mas não era essa não É a Rebeca tá aqui Viu seu trouxa Amanhã Brincadeira É Ale conta pra nós Quanto você pagou De aluguel Pra transportar A maior baleia De São Paulo Nada Gilead Filipe Próximo Fete vôlei Pós BH Será em Paulínia São Paulo Aí já avacalha Tem os lugares Parece que não dá pra fazer Paulínia É bem legal Tem que tomar Tem que tomar Febre amarela Tem que tomar Vacina de dengue Pra ir nesses lugares O cara não sabe O que ele tá falando Paulínia é do lado De sumaré Aqui meu Interior de São Paulo Maravilhoso Otávio Bernardes Rocambole Parece o Caio Castro Cabelo do Jé Bonitinho Ele tem Parece o Caio Castro Programa ruim ontem Impressionante Como a apresentação É risada gostosa Do chefe Fazem falta É que o presuntinho Ontem avacalhou Fiquei sabendo Recebi mensagens Estênio Fausto Mello Vovosona fala Que milito Que milito o que? Argentino E na sequência Você manda um Tem que ir atrás Do Voivoda Não O Voivoda O Voivoda tá no Brasil Há muito tempo Aí é loucura Você meteu essa mesmo Foi bem loucura É verdade Não ele tem razão Ele tem razão É que o Voivoda Tem quatro anos de Brasil Milito não conhece Futebol brasileiro Eu por exemplo Quando o Carpini cair Eu tentaria Voivoda E se fosse pra tentar Um cara de fora Seria o José Mourinho Que é condizente Com o tamanho do clube Meu Deus do céu Desliga Desliga o Drago Desliga o Drago Nossa Esse tipo é muito imbecil Tá vazando Meu Mas aonde? É interferência então Doutor Vitor É muito burro Eu tô sozinho aqui Caralho Chefe Outro dia Eu tava vendo minha TV Tinha um programa Com o apresentador Todos Rock and Ball Chamado Marcio Espímpulo Você já viu? Chama Comida de Viagem Ah é O Marcio Espímpulo é isso Você chama ele Já me falaram isso aí Já me mandaram mensagem Falando isso também Acho que é em Ribeirão O programa né O cara chama Marcio Espímpulo também É Me falaram Eu tô jogando pra caralho Porque outro dia Me falaram assim Ô o Marcio Espímpulo mora no interior de São Paulo Porque ele tá num grupo não sei o que Falei assim Não É isso aí Me falaram Me falaram isso aí também já Davi Firmino Lindo Pelo menos um deu certo É Ninguém tá vendo o Aníbal jogar Seus Diniz Aníbal trouxe o trombone Aníbal trouxe o trombone Quem seria o Aníbal assim Só pra me informar Aníbal do Palmeiras O volante do Palmeiras Ah o Moreno O Aníbal Moreno que por acaso é loiro Isso que eu moro Joga muito Certo Cássio? Ei É O Chaco não sei se vocês já falaram Eu queria dizer pra galera Acredite nos seus sonhos Depois de Fabrício e o Bruno na seleção Tudo é possível Tudo é possível Calma garoto Calma É do Mengão Irmão Geladinhas do presunto Se o Flamengo perder os dois jogos para o Nova Iguaçu Será campeão Pois no regulamento do Carioca O líder tem a vantagem de dois resultados iguais É isso Isso é aula Presunto sempre informado AC Pinheiro Presuntinho Tá um perninho agora que tem canal Aí Alê É denúncia É Espímpulo tá certo Sobre o Richarlison O que Romário fez Quando o cara foi xingar ele no treino Quando ele jogava no flu Foi lá Desceu o sopapo Com a ajuda de 16 segundos Aliás Aliás Foi citado aqui Um Um centroavante de muito sucesso Foi melhor do mundo Que pegou Pessoa Mulheres com vírgula Que a gente fala O Romário Namorou Namorou A Zampiroca Ele namorou A Zampiroca Só que quando descobriram Que saiu na imprensa Ele terminou Ok E o Mbappé Cortou a relação O Mbappé Namora com uma mulher Que tem um pau maior que o dele É mesmo Ok Põe aí o Marcelão Você fala merda Meu Você fala muita besteira Eu vi a caceta O Marcelão foi Namorado Ele namora um homem Meu namorou um homem E é um belo De um cidadão É mesmo Não sabia dessa parada aí não Dizia até Que ele Ela é Ele 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 é humorista Que não gosta do Cassius Não gosta do Cassius Com certeza Leandro Herringer Concordo com o chefe Saúde mental É individual Entrevista Em matéria saída Com o chefe Valeu Leandrão Timbino Cheguei atrasado Vovó O Galo demitiu o Velho Gagá Alessia era funcionário do Galo Eu? É Não Demitiu Demitiu Então não demitiu não Então não demitiu Que Cozinho Travolta Hum Cúcios Você Você Não se cagou muito No show do Saminelli? Não Fiquei sujo de merda Que saiu da boca dele Mas não me caguei não Que isso É Rafael Barbosa Fazia tempo que não assistia Toda vez que viu Presuntinho no programa Eu deixava de assistir Calma gente Olha lá Essa é a moça Que namora com o Mbappé Não Mas é moça Fala garoto Rafael Barbosa Fazia tempo Ah já foi isso aí Tinga o presunto Pode ler de novo É isso Ok Anderson Souza Quem venceu mais bariátrica? Chefe Benê ou Diguinho Caruso? O Diguinho fez a bariátrica também? É a menor ideia Mano eu encontrei ele no shopping Ele tá gigante cara Todo mundo você encontra em meu O Dorival mora no seu prédio O Di Lopes não entrou na Transamérica Porque você tava no recinto Você não cansa de mentir não? Ué Pergunta pra ele Pergunta pro amigo de vocês Aí isso é verdade Eu já perguntei Ele ficou esperando dentro do carro Eu já perguntei Ele falou que é mentira Que vai vir se juntar Ah é lógico Ele Ah tá bom Deixa a palavra É Deus Ale Conto contigo Pro tradicional Pós-FET Eu tô na mão de Deus cara Sempre estarei na mão de Deus Flavinho vai junto né Não Não vai junto Flavinho inclusive tá doente Eu acho que ele nem vai viajar Tá com dengue Tá fazendo denguinho pra você É a primeira vez que eu vejo O stalker Sabe tudo sobre o stalker É Cuiabano Mil Graus Perguntando uma coisa pro Ogro Mas o Ogro não tá Ogro O Eduardo Sterblitz Virou o lacradorzinho Depois o Ogro responde Pasmo Felipão é maior que o Atlético Mineiro Cuiabano Mil Graus Ale O que você tá achando do caso Ana Hickman A casa começou a cair E o ex dela também é Ale O único que cobre de verdade o caso É o Ricardo Do Feltrin Vocês tem acompanhado? Ah O rapaz lá O Edu Guedes O Edu Guedes Ok E já tinha ido comer na casa da Ana Hickman Essa que é a verdade Ele faz comida né irmão O Ricardo do Feltrin Que faz um trabalho excelente No caso do Márcio Smelling Estênio Fausto Mello A namorada do Mbappé Parece o Cassius de peruca Ah não Aí ofendeu demais a moça Irmão Aí se ofendeu O que que é isso Você achou a foto dela? Mas por que ele tá falando disso? Porque ela não tem graça também? Não Porque ela é igual o Cassius É o mesmo tamanhinho Tem mas não conta Cadê? Cadê esse palhaço do Cassius? Não tem mais Não tem mais superchat Ah deixa eu falar uma coisa Um assunto bem trash Você viu que o Daniel Alves Vai poder sair da cadeia agora? Saiu aí? Ah é Saiu essa informação Muita gente noticiando Ah ele ganhou a liberdade Comprou a liberdade Por um milhão de euros Mas na verdade É uma fiança Uma liberdade provisória Até o próximo julgamento Que é a próxima instância Então ele vai cumprir Esse tempo Em liberdade Mas com restrições Ele teve que entregar o passaporte Vai ter que se apresentar Semanalmente ao tribunal E não pode se aproximar X metros Nem se comunicar com a vítima Mas essa justiça da Espanha É bem Parece a Comebol né Você dá um dinheiro Você diminui a pena Você dá outro dinheiro Você fica fora da cadeia Você dá outro dinheiro Você nem mais Daqui a pouco você que foi estuprado Você vai dando um dinheiro Ali Os caras vão mudando de ideia Eu nunca vi isso Então o estuprado pobre Ele estuprou mais do que o rico O pobre com certeza Tem menos direitos que o rico Isso é óbvio No mundo inteiro Não é só na Espanha não No Brasil é assim Em qualquer lugar do mundo é assim O cara paga um dinheiro O cara paga um dinheiro e sai da cadeia Tendo um crime hediondo aí Não É verdade É verdade Mas Mas Essa é a verdade Ele não ganhou liberdade Ele não ganhou a liberdade Ele comprou Com uma fiança Essa liberdade provisória Até o próximo julgamento Ô Cássio Foi Eu tenho uma pergunta pra você aqui Quando você saiu Se o Eduardo Sterblet Agora é da turma dos lacradores Sim É? Ok É pra uma opinião? É lógico Tá te perguntando? Cara é Eu acho uma pena Porque Eu acho que é uma das melhores cabeças da comédia São dos melhores comediantes que eu já vi Mas é isso né Minha A vaidade O problema quando Ele vem do teatro Quando o comediante quer ser muito lírico Quer ser artista Mais do que ser engraçado Aí se torna isso Vai pra Globo Aí começa a ganhar aplauso de Gilberto Gil Carinho no bumbum de Caetano Veloso Quer Comediante não pode querer ser diva não brother Comediante é escroto Aí esses caras não dá É Não Comediante Via de regra A grande maioria Comediante via de regra A maioria tá cagando Obrigado Obrigado Não tá nem aí realmente pra gente É impressionante É O empenho E o amor Que a gente mostra Quando a gente tá aqui no Ó O Fernando Yamaguchi Porto Lá de Curitiba Falando Prê Se você estiver assistindo Posso ser o teu Flavinho Ou seja Ele quer te dar uma facada nas costas Pra ele não Pra você ficar esperto É Ale Que horas você vai sair de casa Pra você Me encontrar aqui em São Paulo Pra gente ir pro Fátio Vólio Por favor A vovó zona Se ela estivesse prestando atenção No programa Porque Ele O que ele faz Quando ele Não tá trabalhando Ele tem que ficar tomando Com a mulher Ele bate nele Então ele não pode ficar falando Com os Vaga No celular Ele usa o programa cancelado Ah é Pra atualizar os Vaga Pra dar os bons dias Sabe Mandar um olhinho Oi linda Isso Exatamente Um foguinho Um foguinho No stories Mas eu tinha que dar uma dica Vista de transmissão Aí você manda pra 10 Duas responde Sabe Uma fura E a outra coisa Mas ele ia poder Me desmentir Eu pra chegar no aeroporto Às 4 da manhã Meu vô é assim Eu tenho que sair daqui Da minha casa Um pouquinho Às 3 da manhã 3 da manhã Aí eu chego no aeroporto Às 4 Meu vô é às 5 Se não atrasar Aqui em Confins Nunca aconteceu Seria a primeira vez Que um vô sairia no horário Nunca aconteceu É inédito Aí eu chego em São Paulo 6h20 Pra pegar o vôo Pra Curitiba Junto com o chefe Que é aí que é o perigo Que eu vou no avião Com o chefe Nossa No mesmo avião É Misericórdia Tanto que O vô é só amanhã Já saiu um alerta Pra ninguém levar bagagem No avião Não pode Você acha que Onde você viaja Assim que você pega Duas cadeiras Não Só quando eu levo Uma senhora de Minas Gerais Que vem no meu colo Já pensou A gente vai São 3 poltronas Na fileira Já pensou A gente No meio de Alê E de chefe O Alê tá magro O Alê tá magro O Alê tá magro O Alê tá magrinho mesmo Mas o que eu faço Eu não gosto de incomodar Quem tá do meu lado Então eu sento Meio de lado Aí eu pego Esse meu lado inteiro E jogo por cima De mim mesmo Aí dá o cambalhoto O avião dá o cambalhoto Eu vou coberto Comigo mesmo Aqui nesse cantinho Esse superchat É o melhor da história Ó Giliado Filipe Avise o Eduardo Espírito Que Paulínia É a terceira Maior economia do estado Entre os municípios Com menos de 150 mil habitantes Jornalistas Mal informados Parabéns Mas quem discutiu isso? Ninguém discutiu Terceira economia Se produz mel Ou se produz cana Eu não tô nem aí Você falou que ia pegar Febre amarela Irmão Você tá muito mal informado Não Falei que tem que tomar vacina Antes de ir pra esses lugares E isso é verdade É a gente caiada do caralho É a gente caiada do caralho Gássio Você tem alguma Alguma orientação Pra esse avião Do chefe aí? Você acha que pode ser perigoso? É Chefe falando que Ah Eu fico de ladinho Sim chefe O problema é que você tem Dois hemisférios Né? O O outro lado De qualquer forma Irmão É que nem o eclipse Faz sombra de um lado Só do outro Essa não Imagina a comandante de bordo lá Falando assim Olha pessoal Vamos dividir pra equilibrar Todo mundo do outro lado E aí ela Ela passa entregando Um saquinho de chips De batata doce Pro chefe Desse tamanho Eu jogo na cara dela Ela vai te fuder Com isso aqui Uma foto com vocês Ou ela foi entregar Uma notificação extrajudicial Ela foi tirar foto Ela foi tirar Pra quem não sabe Foi a primeira piada Que a gente fez Foi sobre Brumadinho E ela era agente ambiental Que trabalhava em Brumadinho Nossa senhora Ela ficou com a cara feia O show todo A cara ficou feia Mas não tão feia Quanto a Diane Freita Né? Galinha ninguém alcança E ele ainda falou Que o marido Dessa moça aí Sofreu mais Do que quem tinha sido Atacado pela Pela tragédia de Brumadinho Aí Cara Na verdade A hora que ele falou A melhor piada Pra mim do show Foi a hora que o Abner Falou assim É A gente sabe a diferença Entre bairro de rico e pobre No bairro de rico Puta é acompanhante No bairro de pobre Ela trabalha com meio ambiente Tô velho Nessa hora Eu passei mal Ô chefe Olha Então só pra reforçar Amanhã já estaremos Direto de cura Curitiba Fazendo o programa Cancelados E lá Vai ter a bebida O néctar Que a gente fala Vai ter seleta A vontal Então vai ter aquela Caipirinha Nós estamos em março A minha nada Que vergonha Vai ter aquele shot Aquele shotzinho Sabe? Que a gente gosta Pra dar um taque E Por quê? Porque a seleta É a melhor cachaça Desse país Você vai agora No seleta.com.br Usa o cupom Tem que usar o cupom Vão cancelar dos 10 Que você vai ter Um desconto especial E vai consagrar nós Eles duvidaram Que nós conseguem Engajar Duvidaram Mas agora Eles vão ter O que é bom Pra tosse Porque o cancelado Maníaco Raiz Vai lá comprar Um produto lá Da seleta Que evidentemente Estará no Fat Volley De Curitiba Amanhã nós já Vamos fazer o programa Já dando uma Atalagada Pra começar Vamos? Já Vamos Vamos começar Tá bom chefe Eu vou ter que Me empurrar de esportes Aqui Ah vai trabalhar? Vou trabalhar um pouquinho Eu também vou Deixa eu te falar uma coisa Qual que é o diagnóstico Que você teve nesse medo Faz um mês e meio Tchau Alemão Até amanhã Você tá com essa tala aí Onde você enfiou esse dedo Irmão? Seja bem sucinto Foi jogando vôlei Olha como ele ficou Eu preciso usar Eu não consigo fazer isso Com os outros dedos Esse aqui ficou sozinho Assim O meu também fica Ele não volta Eu tô vendo Eu tô usando isso Pra ver se ele volta Ao normal Entendeu? Porque esse dedo É um dedo importante Pra gente Sim Pra você ter seu prazer sexual É Então Vamos ver se ele volta Você mandar os outros Não Não fala assim Tiago Tiago Tem algum recado final Pra nossa audiência maravilhosa? Ah Quem tinhas Eu quero Marcelo A vinheta Duplamente colocada Agora Ok Emendou, Marcelão? Já emendou? Já fez ela dupla? Aê, chupa, Tiagão Quentinha da Boba Zona Vai Bora lá Bora lá A primeira quentinha É sobre A Lemense Lemense Acertou a demissão Do técnico Lemense Do interior de São Paulo Lemense Time de Leme Leme é o pontal Joga a série A3 Do campeonato paulista Do nosso amigo Hélder Que é fã do Lemense Inclusive vai mandar A camisa do Lemense Aqui Então Lemense acertou A demissão do técnico Marcos Campaiolo Marcos Campaiolo Deixa Lemense O Juventude Acertou a contratação Do lateral direito João Vitor Que defendia O São Luís de Juí Do interior Do Rio Grande do Sul Foi importante Na campanha Do São Luís de Juí Na disputa Do Gauchão E agora É o novo Lateral direito Da equipe Do Juventude E o Nixon Você lembra do Nixon? Três Três na sequência Nixon Ex-Flamengo É o novo reforço Doorense Para a reta final Do campeonato Sergipano Nixon Ex-jogador do Flamengo Então chega para reforçar Qual a posição do Nixon? Qual a posição do Nixon? Meia atacante Tem 31 anos E chega para disputar A reta final Do campeonato Sergipano Mensagem mandada Pelo meu amigo Júnior Cardoso Grande Júnior Cardoso Spípulo Papo de craque Um agora? Daqui a pouquinho Começa aí Em 22 minutos O Papo de craque Pela Transamérica Espero todos Foi um prazer Até amanhã Quem está com você hoje? Quem está com você hoje Aí na equipe? Cara Eu vi o Ivan Drago Ali por trás do vidro Leandro Bondaquio O resto eu não sei Hoje é quarta Hoje é quarta Como é que é? Você vai humilhar o Ivan Drago Igual você fez aquele dia? O Ivan é meu parceiro Ele fica bravo E ele fica bravo Você diz Ninguém me chamou Eu não posso falar Ele fica bravo Eu mandei pra ele Eu mandei pra ele a foto Do Piu Piu Monstro E você Ele falou que vai usar No devido momento Ok? Não, mas eu quero o programa Que vocês usaram pra editar Que eu quero ver como fica aí É uma foto antiga sua, irmão Tá na internet Eu sempre fui careca Até estudo Eu não tive aquele cabelo nunca Tem Tem vídeos de você Só pra trazer É Lemense mesmo Lemense Claro, de Leme Da cidade de Etibaia Não Lemense não é de Etibaia É de Etibaia Não é de Leme? Foi fundado em 12 de dezembro Não é de Leme? Não, é de Etibaia Puta que parola Achei que era de Leme Aí você me quebrou O que é essa foto aí, Marcelo? Olha lá Olha lá É mentira essa foto também A delegacia é mentira A delegacia é mentira Vocês são muito truxos Vocês são muito truxos, né? Não, a delegacia é mentira Mas o cabelo não é Vou pedir pro pessoal Dos Cancelados Manicos Buscar vídeos do Espímpolo Com esse cabelo Tem vídeo, não é? Não é foto Detectar possíveis problemas Espímpolo parece com o Léo Lins Parece com o Léo Lins Parece com o Léo Lins Já falei O Léo Lins Eu tava na Jovem Pan Ele foi no Pânico Uma vez Fizeram a gente participar Juntos do programa É, a gente parece mesmo Tal, tal, tal Falei, porra Parecemos tanto Só falta eu comer ali em Mineiro É, mas o Léo Lins O Léo Lins Ele só foi corna uma vez Viu, Cassius? Essa é a diferença É, exato Só falta você Só você mesmo Viu, Cassius? O Cassius, e seus shows? Você quer passar Onde que a gente vai ver Sua agenda? Seu canal? Isso No Instagram Chefe, arroba OgruCassius Tem seus shows Hoje, inclusive Júliaí tá esgotado Graças a Deus E aí Também tem um recado importante A gente vai lançar As camisas incanceláveis Incanceláveis Tem uma com a estampa Incancelável E a outra estampa Incanceláveis Com desenho arte de GTA Eu e Águia No estilo GTA Então você que curte o trampo E obrigado, galera Do Cancelados Que sempre aparece aqui E pare de falar mal Da Vovosona Vovosona é meu parceiro Ele apresentou muito bem Ontem, inclusive Deixa eu falar uma coisa Se você tá no programa Os Cancelados Tá lançando uma camisa Com os incanceláveis Você não acha que tem Um pouquinho de problema E um pouquinho Ele quer dinheiro Ele quer dinheiro E aí? É, Sérgio Eu nem parei Eu nem parei pra pensar Em coerência Eu já posso Isso há muito tempo Ok Ok, ok Então tá bom É isso Todo mundo entrando lá No canal do Ogro Cássio O canal do Espínculo É uma delícia Quentinho E o canal da Vovosona Do Thiago Fernandes Esse maravilhoso Todos os dias tem vídeos Ali com novidades Com informações Do mercado futebolístico E esse charme de homem É... Estênio Falso mandou Chefe, você é redondo Não tem lado Vai tomar no meio do seu olho Pasme Ale A bola do caseiro Murchou depois que foi chutado Não temos mais o Ale Pra responder pra gente Ok? Muito obrigado a todos Marcelo É nóis Valeu galera Tchau rapaziada Até mais Achem vídeos do Espínculo Pra mim Com aquele cabelo horroroso Que amanhã a gente coloca no ar Tá bom? Nenhuma chance Isso é mentira Tchau Beijos Valeu Tchau galera